Estamos com saudade, pode ter certeza. Eu peço para os irmãos, coloque de pé, abra sua vida no primeiro livro. Gênesis, capítulo de número 8. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, essa filha. Chegamos ali na tarde, na Jerusalém, até. Sexta-feira com Deus. Eu amo a bênção, Deus fez coisa tremenda, pelo nome dele, pelo amor de Ricardo, em aquele lugar. Amém? Graças a Deus. Gênesis, capítulo de número 8. Eu gostaria apenas de ler o versículo de número 12. E eu quero que os irmãos atentem para cá, porque nós vamos estar caminhando um pouco as páginas sagradas. Amém? Amém? Diz assim, Gênesis, capítulo 8, verso 12. Então esperou ainda outros sete dias. Enviou fora a bomba, mas não tornou mais a ele. Amém? Podem se assentar no outro. Pai, filho e santo Espírito em Deus. Estamos aqui, eu digo, um texto, aonde, nesse momento, o Senhor tem, para nós, algo a passar. Os irmãos que estão aqui, eu acho que já, de ver a vida sagrada, especialmente o livro de Gênesis, nós sabemos que os cinco primeiros livros são chamados de Pentateuco. Os irmãos conhecem os cinco primeiros livros? Gênesis, vamos lá, Gênesis, êxito, número, vamos lá, tem vítico, tê-te-ra-vão. Esses livros são chamados de Pentateuco, porque foram escrever, foram escritos para, justamente, embasar... Gênesis, êxito, número, vamos lá, tem vítico, tê-te-ra-vão.